Bom dia pessoal, desde o dia 3, já tomei um banho gelado, agora eu vou tomar café. Fala pessoal, acabei de correr, já é noite já, corri a noite porque de manhã tava chovendo, é mais medo de pegar gripe senão eu corria na chuva também, e é isso, esqueci de gravar a minha dieta, né, to tentando fazer uma dieta mais saudável, diferente, dieta mais saudável, só que eu não gravei hoje, amanhã pretendo gravar, é isso aí pessoal, e aos poucos eu vou construir a minha rotina de 365 dias, beleza? Se inscreve aí, curte, comenta, é nóis. E aí E aí E aí